Corre vai receber a unção, meu irmão e minha irmã, aleluia, estou abençoando, tio da bala de cor, ai Jesus, gente, hoje, sejam bem-vindos e bem-vindas a nossa live de terça-feira, glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso, Everton Marques dizendo que hoje o cardápio é bolo fit, né, pra você é bolo fit, pra nós é bolo de gordura, oi meu pai amado, gente, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, deixa eu ler aqui as cidades, né, que eu gosto de ler as cidades aqui, que todo dia a gente vai conhecendo uma cidade nova, vai conhecendo um lugarzinho novo, né, Machado, Minas Gerais, a rosa de Machado, Minas Gerais, a Maria Cunha de Massachusetts, nos Estados Unidos, a Beloud, de São Paulo, capital, cachoeiro do Itapemirim, é cachoeira ou cachoeira? É cachoeira, né, filha? Cachoeira, cachoeira de Itapemirim, São Jerônimo, São Rio Grande do Sul, Indaiatuba, a Ivana, sou do Maranhão, eu sou do Maranhão, Tem uma música assim? Não tem, não. Não tem. Seropédica, Thiago, Seropédica, Rio de Janeiro, a Seropédica fica, fica na região serrana, né, Seropédica fica na região serrana do norte, se não me engano, norte do Rio de Janeiro, parece que foi isso que a Ivana tinha me ensinado esses dias. Boa noite, tio do chinelo de corda. Por que aquele chinelo de corda? Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês estão, vocês estão, eu nem sei, não sei o que é. Sabe sim, pode falar. Eu não sei o que é chinelo de corda. Quem é chinelo de corda, gente, fala aí. Eu não sei, eu não sei, ela falou ali a coisa dela, coisa dela, chinelo de corda. Chinelo de corda. Chinelo de corda, Thiago. Chamava, o que é? Tinha comanche, acho que é comanche. Nossa. Comanche antes, é assim, rico usava conga, conga, bamba e quixute. Pobre usava chinelo havaian e comanche. Comanche era um calçadinho, que hoje é chique, né? Era de lona e o solado era de corda, assim. Tio da Alpargata. Tio da Alpargata, Tio Orastas, Alpargata. Alpargata é o que? Alpargata, Thiago. Chamava Alpargatas Rodia. Essa pata? Tires. É, essa pata. Nem queira saber o que é. Gente, deixa eu... Pede, Thiago, pede para a bispa trazer a forma que eu vou mostrar o que que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês, amados, o que que eu fiz com a bala de coco. Deixa eu... Eu vou... Eu pedi para o bispo ir lá buscar. E eu vou mostrar o que que eu fiz com a bala de coco, né? Santo Antônio de Jesus na Bahia. Eu amava Alpargata, né? Olha aí, Thiago. A Marisa diz que amava Alpargata. É, tudo tinha no zap, né? Ela, no caso dela... Nossa, é o que é pé de moleque? Não, não é pé de moleque. Gente, ó... Pega uma colherinha lá. Pé de moleque, sim. Não é pé de moleque. Ó, eu botei tudo na panela, gente. O meu irmão falou para mim assim... Põe... Nossa... Ficou tudo... Tá mole, tá mole. Tá mole? Ainda deu e pediu o pão de bala. Pediu o pão de bala, puxa, puxa. Não, isso daqui... Ai. É, deu... Uma barrinha puxa, puxa. É uma barrinha puxa, puxa. Não é aquela de quebrar o dente, não. De ficar mastigando, mastigando, mastigando. É, ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou bom. Hum, negócio ruim. É muito bom. Lembrando que tem um estilo de assuntos. Gente, mandaram misturar... Pode levar. Mandaram misturar leite. Hum... Ficou um negócio mal resolvido. Não é por cima. Virou quebra-queixo. Hum, hum. Antes tivesse virado quebra-queixo. Virou um negócio estranho. Não, irmã, não ficou, não. Tio da... Tio da... Tio das tias do zap. É... Se somar a idade aqui, amado, nós vamos voltar para a era dos dinossauros, viu? Só Jesus, apóstolo. Peixe morre pela boca. Se cuide. Não, só dê uma picadinha ali. Só dê uma picadinha ali. Não, não ficou que nem cocada não, meu irmão. Ficou um negócio estranho. Um negócio estranho. Não ficou bom, não. Puxa vida, gente. Eu estou frustrado com esse negócio, sabia? Teve gente que mandou para mim assim, bispo. Olha, o senhor... Continua. Persevera. Já teve uma que falou assim, isso não é para a sua vida. A Silvana de Londres. Deus te abençoe, Silvana, grandiosamente. Amanhã é quarta-feira, às três e meia da tarde. É, e amanhã tem live. Amanhã nós vamos fazer a live à tarde também, viu, gente? Aí, Doutor. Isso mesmo, minha irmã. Minhas irmãs já falaram isso. Agora vocês vêm junto aqui e me dão bronca. Tal da manhã é só Jesus, né? Elas mandam bronca de tudo quanto é lado, né? As minhas irmãs já deram bronca que eu estou gastando gás à toa, gastando açúcar à toa e leite de coco. Chega, também não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Ah, está louco. Só Jesus. Seu dom de doceiro. Ah, mas o senhor faz uma banofe que é uma... Essa é bom. Banofe. Banofe é uma coisa simples de fazer, né, Tiago? Ah, pergunta para ela. Você vai saber fazer. Banofe eu sei fazer. Pergunta para eles. Alguém sabe fazer banofe, gente? Eu não posso fazer banofe. Tem certeza. Banofe. Banofe é só. Também só. Porque todos os doces que eu tentei fazer na vida, gente, até agora, só o banofe que deu certo. O resto, nada deu certo. Suspiro. Tânia, você é doida da cabeça? Eu me meter a fazer suspiro? Não dá certo, não. Então, ontem... Ninguém quis fazer a... Vanusa... Obrigado, filha. Vanusa Patatas. Obrigado. A gente nem sabe o que é banofe. Tio da pedra sabão de coco. Ah, a Isis não sabe o que é. O que é isso? Não sabe, Isis? Banofe é assim. Ele é um doce. Você faz uma farofinha com biscoito amanteigado. Então, você faz uma farofinha. E faz uma caminha. Com essa farofinha ali com... Você usa a manteiga, né? É uma farofinha assim, uma massinha com manteiga e biscoito amanteigado. E você coloca embaixo. Faz aquela caminha. Aí, você pega e pica a banana em rodelinhas, né? E você coloca lá o quanto você quiser. Uma travessa assim, mais ou menos. Aí, é a banana a gosto, né? Banana madurinha. Naquele ponto... Ponto de... Al dente, né? Que dá docinha pra comer e tal. Depois, você pega o doce de leite. Um pote de doce de leite. De boa qualidade. Eu trabalho com um que é R$2,99. Que é uma ótima qualidade. É um negócio formidável. Tô brincando. Mas não sei se é qualquer doce de leite. Pega um doce de leite lá, um pote. E mistura uma caixinha de creme de leite. Aí, você mistura a caixinha de creme de leite. Nesse doce de banana. Doce de leite. Creme de leite com doce de leite. Vai ficar assim um doce um pouquinho mais mole. Aí, você derrama sobre aquela caminha de biscoito que você já fez. Você triturou. Fez uma farofinha. Pôs a banana. Põe esse doce de leite. Aí, você bate o chantilly. Bate o chantilly. No meu caso, eu gosto de fazer chantilly com a... Eu faço o creme com nata fresco. Com a nata fresca. E aí, faz aquele chantilly gostoso. O chantilly com leite em pó. Leite ninho. E você coloca em cima. E leva tudo para a geladeira. Morangofi é só você trocar a banana pelo morango. Ó, o Barney. Tio do Barney. O primeiro... O Barney é aquele dinamachado rosa, sabe? Eu sei. Ô, irmã. Ô, irmã. Se a irmã lembrou... Olha lá. Olha o óculos da irmã. Ela colocou esse óculos ali. Que esse óculos é óculos de madame. Óculos de madame. Olha o tamanho do óculos dessa mulher. Só o óculos que ela está usando ali, ó. Já paga. Meu Deus. Aí ela vem, abusadamente, me chamar de dinossauro. Deus há de lhe visitar com fogo. Um são. Vai ficar três dias falando em línguas, meu irmão. Orando. O poder e a autoridade. Bisco, como brindar a nossa família que tem legalidades para não sofremos retaliações ao orarmos por eles? Gente, uma boa pergunta aqui. Presta atenção, hein? Presta atenção. Vamos falar. Vamos deixar um pouquinho as brincadeiras de lado agora porque essa pergunta aqui eu achei interessante. Isso realmente. Muitas pessoas amadas começam a vida cristã e na ânsia de quebrar maldição, enfim, de avançar mesmo, de ver a vitória chegando, já vai encarando o inferno assim com toda a cara e coragem, com vontade mesmo. Está errado? Está errado? Não. A oração e a batalha espiritual é uma coisa que todo crente precisa fazer. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, amados, porque o reino espiritual é muito organizado. O reino espiritual é muito organizado. É reino espiritual, amado. Então, tanto do lado de Deus quanto do reino das trevas. A gente tem que lembrar o seguinte, que Satanás e os seus demônios são anjos caídos. Então, eles trouxeram conhecimento espiritual. São seres que têm conhecimento espiritual. Então, eles agem de maneira espiritual. Então, você vai... E eles conhecem a Bíblia. Eles conhecem... Aí eu vou combater... Vamos supor que a minha família participa lá de uma religião, uma seita completamente contrária ao cristianismo e a Cristo. E eu faço parte dessa família. Às vezes eu moro com essas pessoas. E como que eu posso orar por elas e, ao mesmo tempo, não sofrer retaliações? Primeiro, você precisa tirar um tempo de consagração pessoal. Consagração pessoal. Não entre em batalhas, amado. Não entre em propósitos de intercessão por causas que você ainda se sente inseguro ou insegura. Então, é um tempo de oração. Pesquise um pouco mais. Pesquise sobre aquilo que está acontecendo. A legalidade, o que que... Porque a gente sabe que cada grupo de pecado tem um grupo de espíritos malignos que agem ali em cima daquela situação. Por exemplo, existe um espírito que se chama, conhecido como Zepilintra. Ele age, a legalidade para ele são vícios. E não é só vício da bebida, da cachaça, de bebidas alcoólicas. É vícios como um todo. Então, você vai começar a orar por uma pessoa que está lá mergulhada no vício das drogas. Então, antes de você fazer isso, se consagra. Tire um tempo de oração mesmo. De cobertura espiritual em nome de Jesus Cristo. Se você tiver, por exemplo, você é membro de alguma igreja. Procure o seu pastor. Peça para que ele ore, né? Ore por você. Porque quando a gente fala assim, Ah, eu preciso de cobertura espiritual. Amados, essa cobertura espiritual, ela funciona assim, ó. Eu vou entrar numa batalha espiritual. Estar dentro da minha casa para libertar o meu filho que está nas drogas. Um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou numa igreja, eu vou procurar o pastor. E vou falar, pastor, eu vou fazer essa batalha. Eu vou me colocar na brecha da oração. Então, eu queria que o Senhor me abençoasse. A cobertura espiritual, ela vem dessa cumplicidade. Entendeu? As pessoas acham que cobertura espiritual é que, assim, eu vou estar orando aqui e o pastor vai estar orando lá. E aí, o que acontece? O pastor tem 300 pessoas na igreja. Vamos falar assim, uma igreja pequena. O pastor tem 50 membros. Ele não consegue dar cobertura espiritual para todo mundo nesse sentido. Se cobertura espiritual é, Ah, o bispo Tiago vai estar orando agora pela mãe dele lá e eu estou dando cobertura espiritual. Então, a cobertura espiritual é você, ele me comunicar que ele está entrando nesse campo de oração, de intercessão. Eu oro com ele ali, compartilhando a autoridade. E aí, o inimigo, toda vez que ele entrar em oração lá, Satanás vai entender que ele não está mais brigando só com o bispo. Ele está agora se posicionando contra o pastor também, ou contra o ministério de intercessão, contra a igreja. Então, o inimigo, ele vai entender que não é tão fácil assim. Então, isso é cobertura espiritual. Não é necessariamente, naquela hora, alguém está orando junto com você ali. Porque é impossível. Nós não somos onipresentes. Então, nem sempre. Às vezes, as pessoas até mandam um recado. Olha, apóstolo, eu vou estar fazendo uma visita. Me dá cobertura espiritual. E aí, se dez pessoas ligarem no mesmo dia, na mesma hora, pedindo a cobertura espiritual, como é que o pastor vai fazer isso? Então, você comunicar o seu pastor, você comunicar o seu líder, já é uma forma de você estabelecer cobertura espiritual. Amém? Acho que deu para entender, né? Deu. A Tatiana falou que... Glória a Deus. Pastor, fala da sua profecia de ontem. Ontem é... Ontem foi da... Da... Oh, meu Deus. Me lembra, porque é muita coisa. O último que você fez. O último da espada? Não, ontem foi da espada? Não foi da espada. Não foi. Não, eu te fiz. Ah, Capim. O vídeo de ontem foi da espada, gente. Da visão da espada subindo ali, né? Ah, tem certeza? Ontem. Meu Deus. Espera aí que eu já respondo, Marisa. Marisa está perguntando se animais têm alma. Olha, Capim. Deixa eu só ver aqui, então. Porque aí eu já vou lembrar. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Hum, esse negócio é sério. Sério é forte. Realmente, amados. Deus mostrou um desenrolar. Deus mostrou pessoas dando... Com a língua nos dentes. Marcia, Deus te abençoe, minha irmã. Te prospere cada vez mais e mais em nome de Jesus. É... O senhor mostrou claramente várias pessoas, ruptura no atual governo, gente saindo, gente saindo. Uns vão ser convidados a sair, outros vão... O que Deus tem mostrado é muita... já tem gente magoada, já tem gente ferida. E por quê? Porque o pessoal da esquerda, amados, a linguagem deles qual que é? É dinheiro. Eles não têm nenhum objetivo à esquerda. E esse atual desgoverno que está aí, o propósito deles, amado, você pode ver, nada do que eles fazem está pautado em ajudar ou beneficiar alguém. Se você for ver, amado, o tal do arcabouço, arcabouço, né? Que eu estava ouvindo essa semana, a conta vai se tornar uma bola de neve, amados. É tremendo, tremendo. Então, Deus mostrou. Hoje, eu vi, eu vi, irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa tal de Chai aí, um espírito maligno que usa essa menina aí, tá? Não, a Yara diz que é a tal da Chai. A Chai é a tal de uma vidente, né? Está repreendida em nome de Jesus. Essa menina precisa orar mais, precisa parar de falar besteira, né? Ela falou que dia 11, 11 foi domingo, que dia 11 não era nem para a gente sair na rua. Mandaram um vídeo dela para mim, dizendo que dia 11 não era para sair na rua, porque ia acontecer uma desgraceira, né? Que ia acontecer um monte de coisa no Brasil no dia 11. Sem contar que ela tem falado uma porção de coisa. Então, o que Deus tem mostrado, amado, é essa ruptura no meio do governo. Essa ruptura no meio aí desse desgoverno, coisa séria, coisa grande, tá? Eles estão se desentendendo. Eu acredito que essa semana, não termine essa semana sem que pessoas sejam ou tiradas ou convidadas a sair, tá? Gente, e aí já vai começar um certo desconforto, porque a pessoa, ela deu a cara, a tapa, e quando você mexe no bolso do esquerdista, né? Porque é assim, amado, o esquerdista, a maioria deles não tem fonte de renda. A fonte de renda deles é dinheiro público. É dinheiro público. Tanto é que você olha para os artistas, né? O que tem de artista da rede bobo, que foi mandado embora e que está num desespero. Por quê? Porque eles sempre contavam com a galinha dentro do ovo, o ovo dentro da galinha, né? E nem sempre a galinha vai, é poideira, né? O bispo, ele é veterinário, toda galinha é poideira. Tem uma raça que é só por óculos. Só por óculos. Todas galinhas tem que colocar ovo para poder ter pintinho, né? Tá, mas não é assim... Nem toda galinha tem aquela produção intensa, né? Existe uma raça que é mais fértil para isso. Então, os artistas, né? A maioria dos artistas que vivia sempre ali no dinheiro público está desesperado, porque não tem outra fonte de renda a não ser dinheiro público. Então, o que Deus mostrou é que muita gente, quando o molusco começou o desgoverno dele, o que aconteceu? Esse povo veio tudo ali. Então, veio todo mundo com aquela ânsia, né? Então, tem gente ali que comprou sofá novo, que comprou cama, que comprou casa, que comprou apartamento, que comprou não sei o quê, que comprou carro. Por quê? Porque agora eu faço parte do desgoverno, né? Faço parte do desgoverno. Agora eu preciso andar à altura do meu carro, né? E tal. Só que... Tem gente que já vai... Já vai sair. E aí você pensa, irmão, você faz uma dívida enorme, você vai na pernambucana, e você compra um monte de roupa, a pernambucana é pra cá, vai, né? Não, nada contra, né? Eu compro roupa na pernambucana. Mas, tipo assim, a sujeita, né? Porque agora eu sou ministra, agora eu tenho que andar toda poderosa. E agora vai levar as contas. Está desesperado. E uma pessoa sem dinheiro, uma pessoa endividada, uma pessoa que fez... gastou mais do que podia, pensando que a galinha dos ovos de ouro nunca ia ser tirada dela, ela fica revoltada, ela fica nervosa. E nervosa, o que ela vai fazer? Ela vai, ó... falar o que deve e o que não deve. Então, meu irmão, nós, nas próximas semanas aí, nós vamos ver... vai ser interessante de ver, viu, irmão? Interessante de ver, tá? Nós vamos assistir muita coisa, né? Bem, uma coisa que eu digo pra vocês, não esperem, não coloquem expectativas nessa CPMI, amados. Porque o próprio desgoverno cuidou de trazer pra si muita coisa ali, pra tentar atrapalhar mesmo. Porque eles sabem que... é um negócio... Eles sabem que eles vão cair. Eles sabem, eles têm consciência. Por isso que eles estão tentando fazer de tudo pra desmoralizar a CPMI. Porque eles já sabem, amados, que não tem como, não dá pra esconder o sol com a peneira. O que dá é empurrar um pouquinho mais pra diante. Então, Deus mostrou isso. Muita gente entregando, muita gente, tá? Muita coisa vindo à tona. Muito segredinho, né? Muita traição. Então, a espada subindo. Deus mostrou também muita gente. E é interessante que essa espada não vai tocar só gente grande, né? Que a gente, às vezes, acha, amado. Que tocando os grandes, a coisa tá resolvida. Só que uma visão que Deus me mostrou, amado. É que a base, a base vai ser tocada. Aliás, já está sendo tocada. Nós vamos ouvir. Fique atento aí na tua cidade, no teu estado, na tua região. porque muita gente, né? Muita gente aí, amado, que serviu de base, né? Pra sustentar esse... Pra levar esse desgoverno aonde ele está, Deus vai tocar. E o que Deus mostrou, amado, que não é uma espada só de justiça, no sentido material, de prisão, essas coisas. O Senhor me mostrou que nós vamos ver de norte a sul, de norte a sul do Brasil, também, muita gente que não vai ter mais... não vai ter chance de se arrepender. Porque Deus vai ceifar mesmo. Vai ceifar mesmo. Daqui pra o final do ano, muita gente, amado, entre grandes e pequenos, Deus vai tratar. Outra coisa, amados, muita gente tem já ficado escandalizado com situações, com algumas situações aí envolvendo líderes religiosos. Te prepara, meu irmão, porque vai vir muita coisa à tona ainda, né? E não é só na igreja evangélica, não. É na igreja católica também. E não é só na igreja, não é só no cristianismo. Nós vamos ver escândalo, amado, em diversas religiões, tá? Diversas religiões. Tem líder de religiões aí, gente grande, sabe? Gente famosinha de religiões aí, né? Que tem até uma certa influência no meio cultural que nós vamos saber de escândalos que vão vir. Então a espada, ela vai descer, já está pronta, Deus já tem ordenado os anjos, já estão posicionados, tá? Agora, a gente tem que ter convicção de uma coisa. Ana, obrigado, Deus te abençoe. A gente tem que sempre ficar tranquilo, amado. Porque Deus trabalha na hora certa, no momento certo. Nada está fora do cronograma de Deus. Nada está fora do cronograma de Deus. Em nome de Jesus. Agora, hoje, eu fiquei sabendo, bispo, eu não sei se é uma boa coisa ou se é uma coisa ruim. Mas o dino, né? O dinossauro e, se não me engano, a gazela. Eu sei que duas pessoas do desgoverno. Ah, tá. O G... 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 A, não sei como é. Aquele general lá que estava lá servindo, facilitando para as pessoas lá. Eles não vão depor. foi votado lá. Foi 20 contra 12. Para eles... Eu ouvi ontem que... Espera aí, Tiago. Volta aqui que alguém colocou aqui. Mas o Marco Duval estava consciente. É, minha irmã. Eu entendo assim. Às vezes a gente se apega muito a discursos e a gente não pode colocar todas as fichas num discurso. Primeiro que nós temos que confiar em Deus. E eu acredito que tem muita coisa ainda. Porque, na verdade, essa CPMI começou agora. Agora, de fato. Hoje, lá, foi um bate-boca enorme. Então, é esse tal de Gê Dias aí e o Dino. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, o que eu ouvi falar é que o dinossauro disse que ia botar a boca no mundo. Ele ia falar e desfalar. E, assim, aquele homem não tem pudor. Ele não tem pudor. ele não tem temor a Deus. Ele não tem temor a Deus. Então, você imagina? Ele não tem temor a Deus. Então, eu acredito que seria muito ruim o depoimento dele. Porque, infelizmente, primeiro, que ele ia ganhar notoriedade. Eu já ouvi ele falando algumas vezes. Ele é cínico. Ele é cínico. Ele é tremendamente cínico. Ele é ele é simulado. Ele é leviano. Ele é mau caráter. Então, tudo que você todos os as as desqualidades inventei uma uma palavra agora aqui, né? Tudo que não vale nada. Tudo que não presta. é debochado. Ele é debochado. Ele não tem pudor. Não tem temor a Deus. Ele é maligno. Maligno. Então, eu acho que não é assim, não, Marcinha. Infelizmente. Infelizmente. Ele ia ganhar notoriedade. Ele faz teatro nas suas falas. como eu disse, ele é dissimulado. Eu acho que ele assim, ele e o Molusco eles compartilham dos mesmos demônios. Porque assim, os dois são muito dissimulados. Os dois são muito diabólicos. Eles são eles têm um espírito de encantamento. Eles conseguem deixar as pessoas numa condição assim de quase que hipnose. Quase que hipnose. Então, eu acho que foi bom ele não ter a palavra lá porque seria um palco para ele. E o que menos esse cara pode ter hoje é palco. O que menos ele pode ter ali é palco. Ele tem que ir para o vale do esquecimento em nome de Jesus. O vale do esquecimento mesmo. porque ele é uma pessoa sombria. Uma pessoa maligna. Mas, eu tenho certeza, amado, sabe o que alegra o meu coração, irmãos? A palavra de Deus ela é muito clara. Sabe? Nós estamos vivendo um tempo que assim, presta atenção no que eu vou falar aqui, amados. Porque é o Espírito Santo que está mandando dizer aqui. a gente é uma geração que muito do que nós sabemos foi porque nós ouvimos, porque nós lemos e ouvimos. Mas, nem muito pouco nós vivenciamos. E o que eu vejo nesses dias agora, amados, é que nós estamos tendo o privilégio de vivenciar. Há dias, amados, que eu me sinto assim, como um Jeremias, como um Isaías, como um Elias, como um Oséias, sabe? Como como Malaquias. O que nós estamos vivendo é uma experiência única. Uma experiência única. As palavras elas são entregues. Agora há pouco mesmo uma irmã mandou para mim dizendo assim, que ela mandou o vídeo de ontem para uma conhecida dela que é cristã evangélica. E essa conhecida é assim, ela é defensora do molusco. Então, ela disse que foi chamada de tudo quanto é coisa. Foi chamada de tudo quanto é coisa. E a mulher disse assim, olha, vou te bloquear. ela falou, não precisa não, que eu já vou cuidar de te bloquear. Então, nós estamos vivendo essa experiência, amado. As palavras estão aí, Deus está alertando. Ontem, na live, Deus falou novamente com o povo, com a igreja. Essas pessoas, elas estão tendo a oportunidade, elas estão tendo a oportunidade de se arrepender. Eu torno a dizer, amado, enquanto eu viver, eu vou ser muito insistente, você que é político, amado, a pessoa que ela entrou na política, ela entrou, eu acredito que a grande maioria entrou com um propósito. Esse propósito, ou pelo menos usou o discurso de que lá estaria defendendo os valores, os direitos do ser humano, os direitos do ser humano, porque ninguém vota numa pessoa que tem como base ideológica destruir a vida. Só uma pessoa desconcertada da cabeça, um louco, um desestruturado, um cego espiritual e intelectual para eleger uma pessoa que pensa em, que prega valores contrários à família, valores contrários à pátria, uma pessoa que gospe numa bandeira, uma pessoa que taca fogo na bandeira do seu país, não é uma pessoa sadia espiritualmente e emocionalmente, é uma pessoa desconfortavelmente diabólica, uma pessoa diabólica, é que nem o vídeo que me mandaram também de uma desvairada, se não me engano, que eu acho um absurdo mais infelizmente, amados, nós precisamos estar atentos, precisamos estar atentos, né, por quê? Porque essa gente está entrando no meio público, aí você é obrigado a ouvir uma pessoa dizer barbaridades como esse rapaz, né, que se acha menina, que foi acho que para tal da parada não sei o que lá, né, não vou falar aqui para não cair a live, mas foi lá e falou que vai ter um presidente teriri e vai ter e que o Brasil é isso e que nós somos isso e que quer dizer querendo impor a sua ideologia e isso isso é sério, amados, porque tem gente que fala assim, ó, tá amarrado, né, achando que Deus vai descer lá e vai amarrar a pessoa e no dia da eleição você vai lá e não pesquisa para quem você vota. por que que essas pessoas entram? Por que os candidatos que poderiam estar lá foram menos votados do que eles. Então, o que nós temos que fazer? Engrossar as fileiras, por exemplo, vamos supor que na sua região ali vai ter um candidato desse daí e mais dois ou três de outras áreas normais. Pronto. O que que acontece? Se pulverizar e ali você sabe que eles são fechados, eles votam mesmo, o grupinho ali vota, muitas vezes acontece o que? O cara tem cinco, não elege nenhum, mas aquele grupo que estava junto acaba elegendo aquela, perdão da palavra que eu vou dizer aqui, aquela desgraça. isso é muito sério. Hoje nós temos políticos, amados, lá em Brasília que, lamentavelmente, não tem nenhum preparo, não tem nenhum caráter, quer dizer, não merece estar ocupando um lugar naquele lugar, naquele plenário, mas estão lá, estão lá. Tá? É? E é um absurdo, amado, é um absurdo. E aí, olha, o que que acontece? Outra coisa que eu queria comentar hoje aqui na live também, nós como cristãos, amados, nós temos que pegar no pé, nós temos que pegar no pé, eu moro numa cidade, né, razoavelmente, razoavelmente não, uma cidade pequena, né, tem aí pouco mais de 110 mil habitantes, né, se forçar, se forçar, de contar um por um, dá-se uns 120 mil habitantes, é uma cidade pequena, né, Londrina não, Londrina é uma metrópole, então, é, claro que eu, eu estou disponível a me unir aos irmãos de Londrina, né, e da região, pra gente fazer frente, por exemplo, vamos cobrar o Ministério Público, por que que nessa parada, criança pode ir lá, ficar vendo, pessoas semi-nuas, e muitas pessoas vão até nuas, tá, porque o trágio que a pessoa usa, é só pra inglês ver, quer dizer, pra inglês não ver, né, e, e eu achei, acho muito interessante, amado, que a gente não vê, nenhum, como chama, é, de criança lá, de criança e adolescente, aquelas pessoas que trabalham com criança e adolescente, é o, ô meu Deus, que fiscaliza lá, irmão, esqueci o nome agora, fugiu da minha cabeça, a Conselho Tutelar, né, você não vê, você não vê nenhum, nenhum agente do Conselho Tutelar, quando era uma passeata, uma caminhada, um encontro, né, do, do, do povo, dos patriotas, quantas vezes, amado, quantas vezes, hein, quanta confusão esses Conselhos Tutelares aí, aprontaram, né, porque não pode levar criança, que não sei o que, eu faço aqui agora uma pergunta, né, aonde está o Ministério Público, aonde está o Conselho Tutelar, aonde está, engraçado, aquela sujeita, fez um discurso, extremamente ofensivo, extremamente ofensivo, eu, me ofendi, e eu acredito que, no mínimo, 100 milhões de brasileiros, ou mais, mais de 100 milhões de brasileiros, estão ofendidos também, eu não tenho dúvida disso, mas, cadê, cadê que alguém se levanta, não, olha, vamos levantar aqui uma, né, cadê os advogados, para lançar aí uma, uma petição, olha, vamos, vamos reunir aí um grupo de pessoas, buscar assinatura, e, buscar o Ministério Público, e pedir, cadeia, para uma pessoa dessa, cadeia, para quem organiza, uma situação dessa, e leva criança, inocente, cadeia, para pai, que faz isso com as crianças, né, porque tem, hoje no Brasil, tem cadeia para todo mundo, mas não tem cadeia para quem faz o que não presta, para quem não faz, né, não faz, é, para quem não faz o que presta, né, é, terrível também, né, mas deixa, 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 né, a Eja está dizendo aqui, que os bolsonaristas vão, 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 depor primeiro, né, deixa, deixa, eu não coloco nenhuma expectativa nessa CPMI, torno a dizer para vocês, não, não, coloque expectativas nesta CPMI, o que nós temos que orar, e declarar diariamente, Senhor, que haja uma desestruturação das bases, que eles sejam confundidos, que eles sejam, é, que haja um embaraçar, né, nos seus, nos seus planos diabólicos, que eles não consigam entrar em acordo, o rei das trevas, amado, né, ele, 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 ele tem muita, as pessoas que servem as trevas são cheias de si, né, então eles são muito egoístas, tá, você pode ver que todo mundo quer se aparecer, todo mundo quer se aparecer, todo mundo quer, é, um cantinho ali para, para, para dizer, olha, eu estou aqui, né, então, nós temos que orar, para que Deus confunda a mente deles, para que Deus embarasse a mente deles, que eles não consigam enxergar, né, o, 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 o Trump virou, virou réu, mas também não vai dar nada não, viu, não vai dar nada não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, e tudo que Deus faz é, é bom, amado, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, tá, deixa Deus trabalhar, obrigado Rafael, Deus te abençoe, alguém disse ali, que fez um depósito, Deus abençoe, né, aqui, após, fiz, aqui, a Edna, Deus te abençoe, viu, minha irmã, em nome de, aliás, queridos, muito obrigado, eu sempre digo isso, vocês sabem que a gente não fica pedindo aqui, né, eu prefiro que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos e irmãs, porque a, ser cristão é sobretudo ser livre, né, então é a liberdade que o Espírito Santo, né, a Hélide, Hélide, a, tá pedindo, você não bloqueia a Edna, não, realmente a Edna, tá correta, tá certa, ela colocou lá que é uma barbaridade que os bolsonaristas vão depor primeiro, né, por quê? Porque aí os esquerdistas, eles vão, em cima do que eles, do que eles vão ouvir, nos depoimentos dos, dos, dos pericanos, né, eles vão criar as narrativas deles, mas aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eles vão se confundir, se contradizer, porque maior é o Deus que nós servimos, amado, maior é o Deus que nós servimos, sabe, o que nós precisamos fazer, e eu quero pedir aqui agora, pra você que está me acompanhando, Rafael, Deus te abençoe, meu irmão, vamos unir a nossa fé, amado, vamos começar a declarar, se alguém puder me ajudar, que hora que acontece, né, que hora que tem acontecido as reuniões, da CPMI, Franciane, França Correia, Deus te abençoe, minha irmã, que hora que acontece essa reunião, por que que eu gostaria de saber, pra gente formar aqui, amado, um propósito, uma corrente mesmo, de oração, vão estar orando nesse momento, né, a Grace, a Grace falou o que ali, me desbloqueia, tô bloqueando, me desbloqueia, por favor, tô bloqueando, ué, não, me bloqueou ela, ô Grace, você não tá bloqueada, você tá aí, e aí, tu dá pra ver ela, mas ela tá no Facebook, será que nós bloqueamos ela aqui no, não, não, entra aqui no, não, se ela colocou lá, se conseguir escrever, ela não tá bloqueada, ah, Grace, você não está bloqueada, filha, ela não conseguiu escrever, nos comentários, você não tá bloqueada não, Marcia, Deus te abençoe, em nome de Jesus, você não tá bloqueada não, filha, começa às nove da manhã, a partir das nove, então, gente, olha, das nove em diante, já comece a orar, irmãos, comece a orar, é das oito às quatorze, então, vamos tá orando, em nome de Jesus, vamos tá orando, que às vezes a gente para só pra assistir, pra ouvir, né, tal, porque acho que tá sendo transmitido pela, pela TV Senado, se não me engano, pela TV Câmara, alguma coisa assim, então, vamos entrar, Senhor, vai confundindo, os esquerdistas, que eles se entreguem, em nome de Jesus, Senhor, não deixe eles dormirem, a minha oração tem sido essa, amados, Senhor, que eles não tenham, não consigam deitar e dormir, que eles fiquem sem paz no coração, até que eles se entreguem, até que eles realmente confessem, tudo aquilo que eles fizeram de errado, em nome de Jesus, e eu tenho declarado, profetizado, em nome de Jesus Cristo, que eles peçam pra sair, que a mão do Senhor, esteja agora, nesse exato momento, já, com a espada desembanhada, que o Senhor, o próprio Deus, amado, que o próprio Deus, venha descendo com a espada de fogo, e venha, venha embaraçando os pés, do molusco, e de toda a legião, que o acompanha, em nome de Jesus Cristo, como eu também tenho orado, amado, e essa reunião maligna, que vai acontecer, olha só que interessante, amado, Deus me mostrou, um demônio que veio, que estava ali na praça dos três poderes, não conseguiu fazer, o que ele gostaria de fazer, e foi embora, e agora está voltando, com mais demônios, e nós sabemos, que esse demônio do inferno, essa incorporação diabólica, fruta podre, que caiu do pé, foi bem isso, alguém me lembrou, desse vídeo, que foi gravado bem antes, que Deus tinha mostrado isso, e realmente, ele está trazendo agora, uma legião, uma legião, para tentar, impor, a maldade, mas não vão conseguir, não vão conseguir, amados, não vão conseguir, em nome de Jesus Cristo, Deus vai confundir, a cada um deles, a cada um deles, aquele pastor, peraí, aquele pastor, não vou falar o nome do, aqui, baixo um pouquinho mais, a Fátima, Pedro está dizendo, aquele apóstolo, e aquele pastor, devemos orar, para Deus fazer justiça, na vida dele, sim, sim, nunca mais, ele vai, se eleger, para nada, isso é, se ele terminar, o mandato dele, que eu acredito, que não termine, mas nunca mais, ele será eleito, para nada, nenhum cargo, eleitivo, nenhum cargo público, nunca mais, aliás, até, 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 deputados, que, levantaram a bandeira da direita, levantaram a, a, a bandeira patriota, e, hoje, estão aí, né, sendo uma vergonha, se acovardando, porque, hoje, o que nós temos, é, uma câmara, formada, de, muitos covardes, senadores, covardes, extremamente, covardes, assisti, assisti, Edna, muito interessante, aqueles videozinhos, e, e, tem bastante informação, ali, tem, né, os vídeos de Nárnia, as historinhas, perguntei, porque o senhor lê, e as pessoas não sabem, o senhor está respondendo quem, não, mas aqui, é, ah, tá, assisti, é que, o pessoal, às vezes, está lendo ali também, né, é, não, não, não vai sobrar, não, não vai sobrar mesmo, não vai sobrar mesmo, agora, irmãos, outra coisa, que eu vou dizer para vocês, tá, é, uma coisa séria também, uma coisa séria, a legalidade que esse país, deu, para o inimigo, é muito grande, infelizmente, amado, os quatro anos, é, os últimos quatro anos, infelizmente, é, é aquela história, não sei se por falta de conhecimento, né, não sei se por falta de, de entendimento da palavra, que faltou, foram conselheiros, sábios, que faltou, para o Pelicano, foi, foram homens e mulheres, de Deus, que não, não, não tenham interesse, em se autopromover, sabe, infelizmente, hoje, amado, tudo que as pessoas fazem, é com interesse, é o interesse, de se autopromover, ah, eu vou, eu estou do lado aqui, do Pelicano, então, eu vou me promover, né, o que eu vi, foram pastores e pastoras, religiosos, entrando e saindo, em reuniões, em cultos, nos palácios, ali, durante esses quatro anos, buscando o seu próprio, os seus próprios interesses, tanto é, que, cadê essa gente, cadê essa gente, a maioria sumiu, desapareceu, derreteu, cada um foi cuidar da sua vida, os grandões, Patrícia, Deus te abençoe, em nome de Jesus, orem pelo meu filho, Isaac, ontem foi aniversário dele, glória a Deus, o bispo Tiago nos segurou, quatro aninhos, e assiste sempre comigo as lives, oh, Isaac, oh, beijão do tio, Deus abençoe, parabéns para você, em nome de Jesus, né, e, infelizmente, né, infelizmente, as pessoas procuraram se auto-promover, se auto-aparecer, né, e, infelizmente, amados, infelizmente, faltou sabedoria, né, porque deveríamos estar orando, deveriam ter aconselhado para que o pericano tivesse atitudes mais sábias, mais, né, mais, mais pensadas, mas, amém, não adianta chorar o leite derramado, o que nós temos que fazer agora é enfrentar, é enfrentar, é aquilo que eu digo aqui todos os dias, amado, estamos na guerra, estamos em guerra, tem dia que o soldado, ele fica mais retraído, tem dia que tem que haver um retroceder, outros dias, temos que ir para a trincheira, ficar lá quietinho na trincheira, sem fazer barulho, há outros dias em que nós vamos avançar, isso é uma guerra, mas, olha, para quem fica dizendo, ah, porque está difícil, está difícil, está difícil, nós chegamos até aqui, nós já chegamos até o meio do ano, tinha gente que pensava que não ia sobreviver dois meses, está sobrevivendo, vamos vencer, Deus vai continuar cuidando de ti, meu irmão, vai cuidar de ti, meu irmão, o que o Senhor falou, eu torno a dizer aqui, Deus não vai permitir que eu, você e qualquer outra pessoa que o serve de verdade, sejamos envergonhados, o Senhor vai suprir as nossas necessidades, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, está lá no Salmo 91, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, nós não seremos atingidos, vem crise financeira, vem, hoje eu ouvi lá, aquela mulher parece um sapo, da dona do Magalu, eu acho que aquela mulher é reptiliana que eles falam, que ela parece uma sapo, né gente, tadinho Jesus, é uma criação do Senhor, mas acho que ali não sei o que aconteceu, de repente errou um pouco a mão ali, né, e tá, tadinho, não parece uma sapo, gente, aqui ela já está velhinha, não está, está nada, com tanto dinheiro, filho, eu já tinha tirado aquela papada toda aqui, porque ela não tem pescoço, ela não tem pescoço, está tudo interessado assim, tudo interessado assim, tudo, tudo, tudo junto, né, e tal, eu já fosse era, com tudo o dinheiro que ela tem, eu já tinha botado e, e já tinha tirado a papada, já tinha, sei lá, até o corte de cabelo, aquilo aparece que ela corta na, 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 na esquina da casa dela, lá, aquele salãozinho, sabe, está começando agora, salão de escola, escola de cabeleireiro, escola de cabeleireiro, eu vi, Nathalie Maia, a paz do senhor, só para falar obrigado, Nathalie, deixa eu ver, após, a irmã colocou a rima, e a senhora estava falando uma coisa séria, mas agora ela está para falar, o senhor já teve o galinho do tempo? Eu já tive, sabe, porque a irmã chamou o senhor de galinho, o tio do galinho do tempo, nossa, elas inteiram, você lembra, você teve? Tive, quando ficava bem azulzinho, estava a churro, e é uma gracinha, o galinho do tempo, tá, então, se ela perguntar, porque ela lembra, se ela lembra, isso deve ter mais de 100 anos também, mais de 100 anos, que as pessoas acham, o tio diz não sei o que, das apagatas, se lembrou, minha irmã, é porque tu é dessa época, passada, passada, tá, não me venha com graça não, venha com graça não, tá, eu tenho o gatinho, português, olha lá, nunca comprei foguete, mas quanto, tio do cheque predatado, ainda existe cheque, ainda? credo não sabe brincar, a tal da Magda, a Magda, ela, ela, ela solta umas aqui, e ela quer direito de resposta, ela quer, ela, 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 ela quer ir na janelinha, ela está se achando, você, fica, fica quieta Magda, fica quieta, vamos orar, Débora, em nome de Jesus, é, ó, irmã, eu nem vou falar, tem uma irmã que falou aqui, que além dos pastores que se aproximaram, do Pelicano e que traíram ele, o tal do, daquele que é juiz agora, que é do STJ lá, uma vergonha, minha irmã, uma vergonha, o tal do Mendonça, o nome também, Mendonça, não tinha o Mendonça, na grande família, é o tal do Mendonça, como que ela não deu, esqueci agora, nem sei o nome, eu sei que o sobrenome é Mendonça, né, é, Deus vai ter contigo também, viu rapaz, isso aqui não se toca não, porque tu é conhecedor da palavra de Deus, está lá que nem uma mosca morta, um boco-moco, quando dizia minha mãe, um boco-moco, porque, porque que só um, só um ou dois manda lá, nas canetadas, por que que esses caras não tem coragem, de dar a canetada também, isso, ah, é, André, né, por que que esses caras não tem, não tem, não tem autoridade, né, eu acho que, Thaís, obrigado, minha irmã, Deus te abençoe cada dia, mais e mais, não, ódio não, filho, ódio não, ódio não, você tem que ficar braba, você fica braba, né, mas ódio não, ódio não combina com, com o povo de Deus, não combina com o patriota, a gente não tem, quem é, ai gente, é brincadeira, tá, mas, mas fala sério, gente, fala sério, oi irmã, já estou falando aqui, dos políticos de esquerda, ai, a irmã pediu para falar dos cachorros, já estou falando, dos políticos de esquerda, tadinho dos cachorros, né, é o tal do terrivelmente evangélico, vexame, ó, ô, 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 o mendonça, que vergonha, hein, que vergonha, que mais Deus vai ter contigo, hum, Deus vai ter contigo, viu, tu que foi até no monte de igreja, é, falar, dos direitos, e tá vendo aí um monte de lambança desse desgoverno e tá simplesmente escondido dentro da tua sala, tá? Tá escondido, seu covarde, seu avergonha, né? Aliás, meu irmão, no Brasil hoje, nas três instâncias, só tem covarde, só tem gente que não tem coragem de abrir a boca de falar a verdade, né? De bater a mão na mesa e dizer, chega, acabou, para, para, agora uma coisa, eu fico pensando, amado, né? O povo brasileiro também tem tanta autoridade, cadê o povo de Deus? Vamos orar, gente, se tiver, ó, se tiver dez pessoas nesse país aí, vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa fé, porque esperar o povão mesmo não vai dar nada, não. Povão, povão, esse dia eu fui no mercado, amado, a tal da picanha, bicho, tava 59 reais o quilo, 59 reais, aí tinha um senhor na frente ali, e eu gosto, amado, eu tenho uma unção do Espírito Santo, e eu... Aposto, uma irmã, sim, ela tem emprego, tá precisando de uma ajuda, que fale do trabalho dela, sabe? Vou colocar rapidão aqui, ó, só para mandar contato com ela, ela não é dona disso, mas ela é, como é que fala? Consultora. É, ela, cada venda, ela recebe por isso. Amém. E ela precisa de... Gente, a Sandra Regina, mas de onde que ela é? Ela é de São Paulo. De São Paulo. A Sandra, gente, ela é consultora, né, da SRS, consultora financeira. Trabalhamos com todas as linhas de crédito, olha que maravilha. É, vai construir, vai comprar um carro, é... Acredito que também deve ser consórcio, né? Maravilha, hein? Inclusive, para... Eu não vim para colocar o contato dela, porque o YouTube não deixa de colocar. Ah, tá, mas o nome tá aí, né? Sandra Regina. É, daí só fala comigo que deu um caso. Inclusive, para quem tem restrições, não cobramos taxas e seguro fiança. Pede meu contato, Bispo Tiago. Maravilha. Ela não pagou nada para a gente, não, a gente tá agitando. Gente, nós estamos ajudando ela aqui, vocês estão ouvindo o Bispo falar aqui, né? É, a irmã tá... Se você precisa também, a gente dá uma mão aqui, irmãos. Então, ó, Sandra Regina, ela tem aí... Ela deve ter o seu canal no YouTube, porque ela tá aqui com a gente, ó, no YouTube. É. Então, procurem aí a Sandra Regina, né? E printa aí depois, de repente, para você lembrar e conversar com ela. De repente, você tá precisando aí de um empréstimo, tá precisando de um crédito, tá precisando de alguma... É, mas que tem Facebook e Instagram. Facebook e Instagram, Sandra Regina. Sandra Regina. Pronto. Glória a Deus. Então. Até o Magno... Não, não. Sabe o que eu acho, gente? O Magno... O Magno é muito... Sabe aquele cara, viu? Ele é muito esperto. É muito esperto. E eu acho que, às vezes, é até importante, né? Dar essa recuada, sabe? Ai, desanimando. Ai... Porque aí... Porque agora tá no auge. Ó, presta atenção, amado. Às vezes, às vezes, você tem que... O time adversário, você não pode botar todas as cartas na mesa. Ali no primeiro ataque. Então, às vezes, você tem que dar aquela recuada. Ah, e perdemos mesmo. Não vai dar. E tal. Aí, eles vão estar se achando, né? Eles vão estar se achando. Quer dizer que o queijo estava melhor que a bala de... Ô, irmã Loide! Gente! Nossa, eu bati a foto. Irmã, acabou o queijo já. Mas não que eu tenha comido todo o queijo. O queijo que o senhor não ofereceu? Não, eu ofereci. Não, eu ofereci a mesma, eu não fiz com a mesma. Irmã, Deus te abençoe, viu? Essa irmã, gente, a Loide, ela veio de Belo Horizonte, gente. Minas Gerais. Belzonte. De Belzonte. Estou ficando gago. E ainda me deu uma goiabada, né? Mas, gente, não precisava nem dar goiabada, porque o queijo, pensa num queijo. Tal do povo abençoado para fazer queijo, esse povo de mina, gente. Meu Deus. Olha, mineiros, deixem o Espírito Santo de Deus usar vocês, amados. O que é um queijinho de vez em quando? Você comprar um queijinho, soltar ele daí de Minas Gerais aqui para o Paraná? Pode mandar, gente. Pode mandar. Eu que sou uma pessoa que eu preciso comer, assim, saudável, né? E um queijo de mina, gente. Pelo amor de Deus. Aí mandei um queijo, colocava na boca, derretia, amado. E eu não sei o nome daquele queijo, não. Mas é um negócio tão abençoado, irmão. Tão abençoado que... Eu acho que até por isso que eu já nem quero mais bala de coco. Eu quero aqui. O Rosângela está brava, porque o senhor está falando de queijo. Olha só. A pessoa interrompe a live para falar de queijo. É para acabar mesmo. Ah, meu irmão. A irmã vem visitar a gente, irmão. Rô. Pessoalmente aqui. Rô, rô. Calma. Calma, rô, rô. Calma, Rosângela. Em nome de Jesus. Calma. Eu estou só voltando, então. Voltando. É um comercialzinho que a gente faz, para dar uma aliviada. Eu vejo que o Magno, ele é esperto. Ele é esperto. Tem bastante coisa acontecendo aí. E é o que chama a Van Bus. É Vanessa, que deu testemunho em domingo na igreja. É Vanessa o nome dela. E eu chamo ela. Mas ela coloca aqui, Van Bus. Aquela que vem na igreja. Olha lá, Van Bus. Já deixei o meu like. Benção pura também. É ela o esposo da família. Aposto que... Aposto que eu vou entrar a dura. E coloco uns... Aqui não é arre. Um monte de gente fica perguntando se eu não tenho dente. É? Já me perguntaram, sabia? Aposto que o senhor não tem dente. Não é, porque aqui eu tenho a paralisia facial, gente. Aqui, ó. Aí não é... É um sorriso meio a boca. É um sorrisinho meio a boca. Tá? Pelo amor de Deus também. A gente tem que parar. Vã de Vanessa. E Bus é sobrenome. Ah, então Van Bus. Olha, que chique, né? Van Bus. Não é o que você tem um nome na igreja também? Sim. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Então, é isso. Eu acho que... Uma coisa que eu digo para vocês, amados. Calma aí, gente. Deixa a água passar debaixo da ponte. Vamos ficar firme, né? Parece que alguém tomou água, o quê? Mineral com veneno e morreu. Não pode falar essas coisas aqui, menina. Não pode falar essas coisas aqui. Já foi. Pode passar? Eu sei. Eu estou vendo. Olha, outra. A senhora é guloso. Sabe o que deveria fazer para melhorar a acupuntura? Filha, eu fui uma vez... É porque eu sou fisioterapeuta. E aí, eu procurei um outro fisioterapeuta para me fazer a acupuntura. Irmã, eu pareci... Teve uma hora que eu parecia o próprio porco espinho de tanta agulha espetada na minha cara, minha irmã. Foi agulha espetada para tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Espetou aqui, espetou aqui, espetou, 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 espetou. Ele falou, não se mexe porque tem muita agulha. Eu pareci o próprio porco espinho. Aí, ele falou assim, agora nós vamos entrar com outra terapia. Além dos espinhos, além das agulhadas, nós vamos energizar essas agulhas. Aí, botou lá uma corrente. Mas não deu certo. E eu estava ouvindo ontem, a minha irmã mandou para mim um vídeo, eu achei muito interessante. E eu sei disso, mas é que quando eu tive a paralisia... Olha, a gente muda de assunto completamente. Quando eu tive a paralisia, a gente fica tão estressado naquele momento que a gente nem lembra o protocolo de tratamento. Eu fui para o pronto-socorro e nas primeiras 24 horas... Atenção aí, hein? Se acontecer isso na sua casa, na sua família... Quando você... Se alguém tiver paralisia facial... Nas primeiras 24 horas, precisa entrar com corticoide. Por quê? Porque há um inchaço, há uma inflamação do nervo. No meu caso, o médico, ele foi muito sincero para mim. Ele disse, eu não sei qual é o protocolo. E não me receitou nada. E eu precisava ter entrado ali com corticoide. E ele me encaminhou para o neuro. E o neuro só podia me atender na terça-feira. Isso aconteceu de domingo, de sábado para domingo. Depois que eu saí do batismo, eu vim para casa, tomei um banho e já fui dormir. E quando eu acordei no domingo, eu já estava com a paralisia. Mas esperei até a terça-feira para poder entrar com corticoide. Aí já não tinha... Já tinha tido... Não vou agradecer mais ele. Não lê. Milady. Milady Pérez. Que Deus te abençoe, Milady Pérez. Eu te agradeço, irmã, em nome de Jesus Cristo. Irmã, a gente não consegue ler tudo. Irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, estende a tua mão, ó Pai amado. Cobre esta mulher com teu manto. Toda a sua casa, a sua família, Pai. Que ela sinta a tua presença neste homem. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu não vou pedir para o Senhor mandar fogo, ó Pai. Mas o Senhor manda uma unção, ó Pai amado, dá só uma beliscadinha no dedo do pé dela. Para ela saber, Senhor, que tu és Deus. Aleluia. Está agradecida. Em nome de Jesus. Amém, amado. Então vamos orar pelo Magno. Eu falo dos políticos como se fosse amigo. O velho e bom Magno Malta. Maltinha. A gente chamava eles de Maltinha na escola. Maltinha. Meu marido teve isso. Olha lá, irmã, compartilhando aqui. Meu marido teve isso, após. Ele ficou bem. Fazia massagem no rosto. Ele mesmo. Olha só. Mas ele é... Porque ele é mais novo, né? Eu sou o tio. Tio do Zap. Então, entortou. Gente, quando eu tive a paralisia, entortou tanto, irmão. Entortou tanto. Que eu, para almoçar, para jantar, eu tinha que pôr o garfo aqui atrás. Porque a minha boca, ela veio aqui desse lado. Não. Desse lado aqui. Era uma coisa... Na nuca, né? Praticamente, eu fiquei com a boca na nuca. Na nuca, irmão. Na nuca. O meu zóio ficou parecendo... O zóio do... Pareceu... O Corpão do Notre Dame. Não, aquele político lá, o... Ah, meu pai. Não posso ficar falando. Ah, estava mais o Corpão do Notre Dame. Não posso dizer. Gente, como que é o nome daquele deputado? Que tem um zóio assim, gente. Ele tem um zóio aqui. O cirurgião fez o negócio nele lá e botou o zóio na bochecha dele. Né? O Cerveró... Isso. O Cerveró, gente. Ai, Jesus, amado. Põe a mão, Senhor. Você está dizendo, Cerveró. É coisa de louca. Mas também o Cerveró e o outro também. Não vale nada, né? Aquilo tá com o zóio daquele jeito. Né? Já é malandro. Imagina com o zóio endireitado. Aquilo é uma coisa de louca. Ô, meu pai amado. Você comprou a sua mobilete com réis? Não, não. Na época, na verdade, não era mobilete, né, filha? A gente tinha charrete. E quem tinha um pouquinho mais de poder aquisitivo, tinha, além da charrete, que era o carro da época, tinha também a moto, que era ou um jegue, ou um cavalo, ou uma égua. Não tinha energia elétrica ainda. Não, não tinha, não. Era lampião. Não tinha, não. Lampião. Só que tinha o lampião, então? Lampião. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Os religiosos vão falar assim, ah, tá cantando música do mundo. Né? Isso é a música do Zagaia. A música do mundo tá na hora de terminar. Sou irmã da Tuca, peço oração. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Né? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Regina. Deus te abençoe. Mas, irmãos, vamos orar, né? Pra glória do Senhor. E só lembrando, então, em nome de Jesus, amados. Mais uma vez, obrigado, Rosana Oliveira. Eis com a paralisia do rosto, o Senhor é bonito. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Você sabe que, né? Deus, imagina, a minha beleza, ela é... Ela é... É o filtro da internet. Não tem nada de filtro, não, gente. Não tem nada de filtro, não. Não acredito no bispo, não. A minha beleza, ela é tão grande, ela é tão forte, ela é tão impactante, amado. Tá? Rafael, vamos estar orando por ti, varão. Em nome de Jesus. O Rafael parece que é soldado, parece que é militar. Né? Parece que tá com uma fada. Ali, ó. O Rafael. Ele tá com cara de ser... Eita! Eita, que homem é do exército, filho. Polícia, não é? É polícia, é alguma coisa ali. É do poder. É do poder. E eu acredito muito mais nessa galera aí, viu? Pessoal, quem vai fazer o barulho acontecer, gente? Espera os grandão lá, que os grandão estão tudo acuados. Mas, só terminando. A minha beleza, ela é tão grande, ela é tão grande, amado. Que aí Deus falou assim, eu vou ter que dar um... Uma segurada. Né? Uma segurada. Então, a paralisia facial veio pra dar uma segurada. Porque, assim, é muito forte, gente. É muito forte. É uma beleza impactante. Né? É impactante. E quando eu dou aquela risada de lado, ó? Hum? Né? É uma mão. O bisse é uma mão. Obrigado. Obrigado. De coração mesmo. Vocês dão corda, gente. Não pode dar corda. Eu sou sanguíneo, gente. Eu sou sanguíneo. Aí a pessoa fala assim, mano, pastor. Não pode fazer isso. Não pode brincar desse jeito. Irmão, nome de Jesus. A vida já é tão dura, né? E a gente não tá fazendo nada de mal. Não tá falando besteira. Não brincando um pouquinho. É gostoso. É bom. Aposto qual a cidade o quê? Aposto qual a sua cidade. Pois se referiu a Londrina como uma metrópole. Eu sou de Londrina. Sida, Tirola. Eu sou de Cambé, filha. Londrina é uma metrópole, né? Londrina é uma metrópole. Aliás, uma metrópole que eu tenho orado muito. Nós temos igreja em Londrina. E eu tenho pedido muito a Deus, amado. Porque, assim, é uma cidade que tá sofrendo muito. Uma cidade que poderia estar num patamar muito maior, gente. Uma cidade linda. Uma cidade linda. Muito bem localizada. E que, por conta de governos, prefeitos que passaram por ali, ainda estão ali. Londrina tem perdido posto pra tantas outras cidades, infelizmente. A Luciana Nátaly tá dando testemunha aqui. O Senhor orou para Deus abrir portas de emprego. E estou trabalhando para a glória do Senhor Jesus. Aliás, ontem, nós oramos na live. E Deus mostrou muita gente recebendo vitória. Muita gente recebendo vitória. Bispo Tiago pede para o apóstolo falar dos animais. Não sei se foi você, Rosângela, que perguntou se os animais têm alma. Os animais têm alma vivente, não espírito. Eles têm alma. Então, o que acontece? Nós vamos para a eternidade. Os animais, não. Os animais terminam o ciclo aqui e acabou. Tem gente que fala assim, ah, mas ontem ainda eu vi uma pessoa falando, bem interessante até a colocação dela, que tem gente que acredita que os animais vão para o céu, tem o céu dos animais, mas é o espírito, né? E Deus soprou na narina do homem o espírito. Agora, os animais, Deus os criou todos, né? E a palavra diz que só o homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus e recebeu o sopro, né? Os animais foram criados ali por atacado, né? Deus não criou um cachorro, um cavalo. Deus criou os animais. Primeiro ele criou os répteis, os peixes, as aves, né? E assim, os mamíferos, tá? Chico Xavier diz que a espiritualidade tem um lugar para os animais. Eu vejo que é uma maneira carinhosa da gente tratar os animais. Claro que os animais, eles têm uma função. Eu acredito na missão dos animais, né? Tudo existe para um propósito, né? Um cachorrinho. A gente vê pessoas doentes que quando tem um cachorrinho, tem saúde. Volta a ter saúde, até uma qualidade de vida melhor, né? Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Vamos orar? Em nome de Jesus. Sandra, Deus te abençoe. Pai querido e Deus eterno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, obrigado por este tempo de comunhão. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, por esta casa, por esta família. Pai amado, por toda a nossa nação, ó Deus. Eu oro, Pai, neste momento, te pedindo, cobre-nos com teu sangue precioso. Dá-nos força e autoridade, ó Pai. Senhor, neste momento também, revestido de autoridade, ó Pai, eu venho repreender toda palavra de maldição, maldições hereditárias. Eu venho repreender, ó Pai, obras malignas de feitiçaria, de bruxaria. Todo encantamento caia por terra. Todas as obras inimigo caiam por terra. Pai querido, abençoa o teu servo, a tua serva. Levanta este homem e esta mulher com grande poder e autoridade. Senhor, meu Deus, derrama teu fogo, a tua glória. Derrama, Senhor, uma unção renovadora. Ah, Pai, desperta, meu Deus, ó Pai, a vida deste homem e desta mulher. Coloca, Pai amado, agora a chave da bênção, onde é que a suíderia me clama, a chave da vitória, abrindo portas de emprego, ó Pai, repreendendo as enfermidades. Entra, meu Deus, agora neste quarto de hospital, nesta UTI, Senhor. Eu repreendo, ó Pai, o espírito de morte. Eu repreendo agora, meu Deus, a inflamação, a infecção, ó Pai, que venha um monto de poder e de autoridade, que haja restituição, ó Deus, reconstrução deste lar, desta família, deste relacionamento e tira, ó Pai amado, agora em nome de Jesus. Pai, toda opressão maligna, toda depressão caia por terra e vem a alegria do Senhor. Pai, abençoa. Unja este copo com água para que ele se transforme em um poderoso remédio para cura e libertação. Unja, ó Pai amado, o frasco de azeite, ó Pai, as peças de roupas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, em todas as áreas. Prospera, meu Deus. Ah, Senhor, abre as portas e os caminhos e dá vitória, Pai, ao teu povo e à tua igreja. E mais uma vez, na unidade da fé, nós declaramos, ó Pai amado, a queda completa deste desgoverno. Nós declaramos, ó Pai amado, que Satanás já caiu por terra e o Brasil, ó Pai amado, voltará a te adorar, a glorificar e bem dizer o teu nome com intensidade, Senhor, em nome de Jesus. Envia mirias e de anjos, ó Pai, para guardar, Senhor meu Deus, todos os teus filhos e filhas que estão trabalhando, ó Pai, na CPMI e nas CPIs, ó Pai amado, e em todos, ó Deus, todos aqueles que estão, ó Pai, do lado da verdade, sejam abençoados, em nome de Jesus, e confundidos sejam os inimigos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Amém, minha irmã? Glória a Deus, recebe a tua cura. Tem manto de vitória aí na palma da sua mão, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Amanhã tem manhã profética, às três da tarde, nós temos um encontro abençoado, né, a nossa live de quarta-feira, que é à tarde também. E depois, à noite, tem culto, e depois, mais tarde um pouco, porque na quarta-feira, um pouquinho mais tarde, né, nós temos a nossa live, em nome de Jesus, lá pelas dez horas. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Ó, beijão grandão, abração bem fortão. Hoje nós passamos do tempo, hein? Fica com Deus. Tchau. Tchau.